Você sabe tudo sobre o reino animal? Pois no vídeo de hoje você terá 30 perguntas sobre animais. Acha que acerta tudo? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Agora sim, vamos ao vídeo! Qual desses animais pode chegar a viver até 100 anos? Tubarão, tartaruga ou coruja? Isso mesmo é a tartaruga, você sabia dessa? Qual é o animal terrestre mais rápido? Panteira, guepardo ou leopardo? O correto é guepardo, acertou? O que você prefere? Cachorro deixa o like! Ou gatinho se inscreva no canal! E se prefere os dois faça as duas coisas! Qual é o animal que dorme de pé? Urso, elefante ou cavalos? O correto é a letra C, cavalos! Qual é a raça desse cachorro? Pitbull, Rottweiler ou pastor alemão? Já deixa o like, hein? O correto é Rottweiler! Que fofura! Qual órgão os peixes usam para respirar? Brânquias, pulmões ou traqueias? Acertou quem disse letra A, Brânquias! Qual é o único mamífero capaz de voar? Morcego, pinguim ou esquilo voador? Acertou quem disse morcego! O que você prefere? Leão comenta! Panda, ativa o sininho! E se prefere os dois faça as duas coisas! Qual animal possui a mordida mais forte do reino animal? Crocodilo, leão ou tubarão? Veja só! É o crocodilo! Sabia dessa? Essa pelagem é de qual animal? Texugo, zebra ou guaxinim? Já se inscreva-se no canal e ativa o sininho! Essa pelagem é da zebra! Qual animal faz esse som? Coruja, pombo ou gavião? Veja só! É a coruja! Acertou? Qual é a raça desse gato? Persa, siberiano ou siamês? Esse aqui é siamês! E aí? Acertou? Qual é o maior mamífero do mundo? Elefante, girafa ou baleia azul? Acertou quem disse baleia azul! Qual dos seguintes animais é um anfíbio? Sapo, jacaré ou minhoca? O correto é sapo! E aí? Acertou esse? Qual é a raça desse cachorro? Beagle, chihuahua ou poodle? Acertou quem disse letra a Beagle! Qual animal faz esse som? Tigre, puma ou leão? Isso mesmo! É o rugido do leão! Essa pelagem é de qual animal? Elefante, rinoceronte ou coala? Acertou quem disse elefante! Qual é o único animal que não consegue pular? Girafa, elefante ou canguru? Acertou quem disse que é o elefante! Qual animal possui três coração? Polvo, caranguejo ou lula? O correto é polvo! Qual desses animais é noturno? Águia, galinha ou coruja? O correto é coruja! Acertou? Qual é a raça desse cachorro? Poodle, chouchou ou São Bernardo? Acertou quem disse letra B, chouchou! Qual é a raça desse gato? Azul russo, persa ou menikon? O correto é menikon! Qual animal faz esse som? Javali, porco ou tamanduá? Muito bem! É o porco! Qual animal faz esse som? Cabra, ovelha ou bode? Se você disse que é a ovelha acertou! Essa pelagem é de qual animal? Girafa, onça ou leopardo? Veja só! É o leopardo! E aí? Acertou? Camaleão é um mamífero, ave ou réptil? O que será? Muito bem! Ele é um réptil! Qual desses animais é um invertebrado? Cobra, caramujo ou acholote? Se você disse caramujo, acertou! Qual animal faz esse som? Vaca, bezerro ou bode? Esse mugido é da vaca! Qual animal faz esse som? Pavão, peru ou galo? Isso mesmo! É o galo! Essa pelagem é de qual ave? Arara, pelicano ou tucano? O correto é a arara! Quantos conseguiu acertar? Coloque aqui nos comentários! Deixo esses dois vídeos pra continuar se divertir no bookies! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!